A catástrofe humanitária mostra a Venezuela a caminho do Estado falhado. Um bando de ladrões ligado ao narcotráfico saqueia as riquezas naturais com o inacreditável custo de milhares de mortos em 2018 já, pela fome e falta de medicamentos. Venezuelanos fogem 50 mil por dia, afetando dramaticamente os países vizinhos. A União não basta condenar a farsa eleitoral e impor sanções direcionadas. Tem de ajudar a desarticular a ladroagem que reúne figuras da oposição e do regime e de empenhar-se na capacitação de ativistas sociais, líderes estudantis, novas forças na política e nos mídia que assumam e promovam as mudanças necessárias. Isto implica estratégia e recursos, não é com pequenos programas humanitários administrados a partir do Brasil que a União Europeia vai fazer a diferença. Ao Parlamento Europeu não cabe esperar por bons ofícios de outros. É tempo de mandarmos missões de grupos políticos, de fundações, de ONGs, de outras entidades e de apoiarmos programas de capacitação para ajudarmos a dar protagonismo e força aos venezuelanos que possam liderar a mudança e estancar a catástrofe. Em Portugal vemos chegar em desespero os nossos retornados da Venezuela. É tempo de trabalharmos com eles para a mudança. Deixemo-nos de paninhos quentes quanto ao regime de Maduro que cai de podre. Obrigado, Sr. Presidente, professor Larson. 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 Obserwujemy dramatyczną sytuację w Wenezueli, której władze określają się jako socjalistyczne. W państwie tym brakuje żywności, wody, lekarstw. Dzieci umierają z głodu. To efekty rządów prezydenta Maduro, który w oparciu o wojsko wprowadza...